Uma coisa que eu falo, eu vi a luta, o Popó fala o que ele quiser, ele não conseguiu nocautear o Whindersson. Eu também acho. Eu tenho certeza que eu tô falando, eu vi a luta de perto dos nossos, ele não conseguiu. Ele tentou, quase nocauteou uma hora que o Whindersson deu uma rateada, ele deu uma bambada ali, acabou o tempo. Mas no final, no oitavo round, não sei se foi o oitavo round, no último round ele deu uma brincadinha pra dar uma disfarçada. Puta, eu não consegui, mas tá tudo certo, entendeu? Mas ele não tava... Nossa, não é, mas o Popó, admiro o Popó, tá louco, grande campeão, várias vezes, mas que ele dizer que, claro, ele pode falar o que ele quiser. Mas o Whindersson é bobo também. O Whindersson não é bobo, ele treinou, ele se dedicou, ele treinou aqui em São Paulo, aqui na capital da luta ali, com os gurias ali, com o Lucas. Ele se dedicou, a gente consegue ver que ele tava bem, o corpo dele tá diferente, o cara realmente tem que respeitar, e é bom demais, é legal isso, até me convidaram também pra fazer alguma coisa, até o Mamá me ligou ontem, falou, eu vou fazer uma lutinha com alguém, queria saber se vocês fariam. Pô, é óbvio, é óbvio, bota aqui. Aquelas três... Quantas, com três? Aqui no Brasil é outra realidade, tá bom? Vamos ser bem sinceros. Óbvio. Lá nos Estados Unidos é três, é quatro, é o Wanderlei, não vou nem falar dos números do Wanderlei, é outro nível, é outro nível. É outro nível. É, vou falar, vou falar. Na época ele lutou, faz quanto tempo tu lutou com o Chico Liddell? Em 2007. Em 2007, três de dó. Em 2007. Ele vai dizer que não, mas eu sei que é, eu sei. Ele me falou lá atrás, ele sabe. Coisa linda, né? É, deixa aí, deixa aí. Mas tá certo, bom pra caralho, não tem essa aí. E aí, aqui no Brasil é em reais, não é em dó, entendeu? É diferente, tem que ver a realidade do Brasil também, né? Bota aí, de repente, mínimo um pila, dois pila, aí o cara, de repente, até pensa que dá. Mas os patrocínios ficam dois, um, três. E pelo esporte também. E pelo esporte também, tem essa coisa do esporte também, mas, pô, é um show, dando um exemplo. Aí eu luto com um youtuber, por exemplo, com um youtuber. Luto contigo, dos nossos, te prepara lá, não sei. Aí tu me acerta o bombão, bum, e me nocauteia, vai ficar feio pra quem? Pra mim, óbvio, eu sou lutador a vida inteira. Então, se eu for lutar contigo... Não, eu vou estar ganhando sempre, até se eu perder. Não, mas, nossa, se eu for lutar, como eu falei pro Diego Diz, se eu for lutar, tem que lutar 100%. Eu não vou te dar uma chance, ah, eu podia te ter nocauteado. Mentira. Mentira, se eu não conseguir te nocautear porque tu te preparou, eu vou dizer depois. Eu vou ter um... Pô, parabéns. Eu não consegui te nocautear. Não consegui. Mas eu não vou dizer que eu não quis te nocautear. Se eu puder, eu vou te nocautear. Porque eu não vou te dar a... Como é que se diz? A sorte pro azar, né? Exato. Bum, bum, bum. E aí, dos nossos, quando vê, bum, cai durinho. E cai, né? Você acerta a cara, né? Então, se a gente for, se eu e o Vanderlei for lutar, o outro, quem for, a gente vai pra nocautear. E acabou. Ou se for só boxe, ou se for vale tudo o que for. Vou pra finalizar também. Então, não tem esse negócio de chance. Isso aí não existe. Boa. É, porque eu vi o Popó falando assim, que tipo, no meio da luta o Whindersson ficava falando, ó, rende aí, pô. É, que o Whindersson é comediante. Pera aí e tal. É, porque rendeu muito, caralho. Eu pago o Popó pro Whindersson.